A humanidade sempre prospera na comunidade. O imperativo é de se comunicar humano a humano. Humanos e animais. Humanos e a Terra. E outros planetas. De pais para filhos. De pessoas para o conhecimento. Da literatura para a arte. Dos robôs para os humanos. Nestes tempos carregados, as forças mais desumanizadoras em nosso mundo são aquelas que impedem o nosso envolvimento e confiança uns nos outros. Precisamos incluir outras pessoas, outros animais, além dos limites de raça, espaço, gênero e habilidades. A forma como trabalhamos e lideramos dita o avanço e a superação como indivíduos e o nosso coletivo. Precisamos comunicar ideias, descobertas vitais, estimular a compreensão e desarmar a desconexão. O imponderável incentiva novos aprendizados que são compartilhados e mobilizados. Em uma era em que a linha entre a interioridade e a realidade externa é cada vez mais teno. Então, estude, navegue, aproveita e defenda o que você acredita. Isto é o imponderável. Depende do Brasil Nós estamos no Cientec da USP, O Parque de Ciências e Tecnologia, um lugar maravilhoso. Você tem vários locais para visitar, conhecer vários tipos de abelhas, mas também temos uma luneta gigante. Com tecnologia alemã, uma vez por mês, esse parque recebe qualquer pessoa para ver as estrelas. É só você marcar a hora, não custa nada. E traz a ciência para todos. 59. É um avião com forma muito estranha, mas ele está sendo desenvolvido para quebrar a barreira do som de forma silenciosa. Já existem aviões que fazem isso, mas o estrondo é muito forte. Eu estive recentemente em um país que passaram por cima de dois aviões supersônicos. Naquele momento, eles dispararam, mas o estrondo parecia que tinha começado uma erupção vulcânica. Mas esse sistema de tecnologia e segurança dos Estados Unidos está tentando silenciar para poder rastrear o que pode acontecer de errado no mundo, de uma forma silenciosa e muito rápida, quebrando a barreira do som. O estrondo sônico sacudiu a vidraça da cidade. O ruído gerado pelos aviões supersônicos é tão perturbador que seu voo sobre áreas urbanas ou espaços protegidos não é permitido, pois afeta a flora e a fauna. Este barulho é chamado de boom sônico. Mas de um projeto desde 2016 endossado pela NASA, cria agora a volta das viagens comerciais supersônicas. O som dele é de um fechamento de uma porta de carro, similar a isso. Ele é elegante e ele é prodígio tecnológico no seu conceito de silêncio, porque ele consegue quebrar a barreira do som sem quebrar o céu. Voará a mais de 1.760 quilômetros, cerca de uma vez e meia a velocidade do som. Neste momento, tem capacidade para um único piloto e um observador, mas o plano é que em 2030 leve passageiros a bordo. Faremos viagens de São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília para a Europa por apenas 4 horas. O espaço e o tempo terão sido comprimidos. Isto é a fronteira do que se chama da geometria silenciosa. Seu projeto é resultado de inúmeras simulações virtuais e modelos computacionais, para entenderem que projetos serão utilizados na vida real. Os seus pilotos usarão uma tela de realidade aumentada em 4K, em vez de olhar por uma janela do cockpit convencional. Depois do fracasso do avião Concorde no século passado, a NASA espera abrir caminho para a aviação comercial supersônica. Desta vez, para ficar. Será que conseguirão? Esperaremos até 2030, que o mundo vai ficar realmente de tamanho do nosso bolso. Uma das maiores árvores do Brasil tem 85 metros. E como pesquisar o que acontece no topo dessas belíssimas espécies. E agora um drone, ele está colocando um tipo de uma resina na ponta dele para detectar DNAs. Esse tipo de experimento já descobriu algumas espécies que estavam invisíveis para a comunidade científica. O que acontece no último andar das árvores ainda é desconhecido para a maioria de nós. E os drones, essa tecnologia disruptiva, vão nos levar a outras fronteiras do conhecimento. Se sabe menos sobre as comunidades que vivem nas árvores do que as que vivem na água e no solo. E agora drones com adesivos pegajosos estudam a biodiversidade ao esbarrar em grandes árvores. É um drone que revela informações sobre os animais que habitam a copa das árvores, coletando partículas de DNA e revelam quais animais vivem naquele habitat. Essa técnica é chamada da coleta de DNA ambiental. Revolucionou os levantamentos de vida selvagem. Em vez de precisar ver e capturar fisicamente os animais para coletar amostras, simplesmente analisam o DNA que eles deixaram ao seu redor. Mas agora, o Instituto Federal Suíço de Tecnologia desenvolveu um drone que pode coletar amostras de galhos e dezenas de metros acima do solo. Em experimentos na Suíça, esse drone coletou 14 amostras de espécies diferentes de árvores e identificou o DNA de 21 espécies animais, incluindo insetos, mamíferos e aves. São tempos de descobertas. Cientistas estão estudando o bicho da seda. E já concluíram que com um determinado processo químico é possível desenvolver um fio que ele é mais resistente do que o aço. Com isso, teremos novas fronteiras no mundo da moda, no mundo dos automóveis, em todos os conceitos de produção industrial. É o que nós chamamos de biotec, a tecnologia e a natureza unidas. A seda natural existe há mais de 300 milhões de anos. As aranhas detêm o mercado para produzir as melhores sedas, mas elas são muito agressivas e territoriais para serem usadas em fazendas de seda. Historicamente, a seda simboliza riqueza, status e realeza. Mas agora, cientistas da Universidade de Xinjiang, na China, transformaram o fio do bicho da seda no material mais poderoso da natureza. Ela é mais fina que o fio de cabelo humano, mais leve do que o algodão e cinco vezes mais dura que o aço em relação ao seu peso. E o projeto dessa universidade era para ampliar, por exemplo, a utilização da seda na biobedicina para a regeneração de tecidos. Em outro lado do mundo, um casulo 3D e uma impressora com 6.500 bichos da seda. Estamos no limiar de novas fronteiras tecnológicas da natureza e também a produção industrial 5.0. No início da corrida dos robôs, uma cientista do MIT desenvolveu uma pesquisa social onde ela dava um robô com formato de dinossauro muito bonitinho, mas parecido até com um brinquedo infantil. E esse robô interagia conversando com as pessoas e essa cientista dizia Leve para sua casa, cuide dele durante um dia. No dia seguinte, essas pessoas voltavam para o laboratório e elas tinham que quebrar ou a pata ou a cabeça daquele dinossauro robô. Mas para a surpresa da maioria, ninguém queria quebrar aquele dinossauro. E aí começou a se estudar aquele vale da incerteza, onde as pessoas começam a ter uma relação diferente com os robôs. Os robôs sociais têm um comportamento autônomo, demonstram intenções e assumam formas familiares, como humanoides ou animais de estimação. Kate Darling, do MIT, foi uma das pioneiras em pesquisas sobre sentimentos de relação com robôs e pessoas. Ela pediu para os participantes brincarem com vários robôs que têm o formato de um dinossauro de pelúcia verde. Ao tirá-lo da caixa, a sensação é de estar segurando o filhote recém-nascido. Seu dono é que tem que ensinar a ele tudo sobre o mundo. Mas depois de deixar as pessoas brincarem e darem cola ao dinossaurinho durante uma hora, a professora Darling se tornou uma carrasca e distribuiu aos participantes ferramentas e os mandou desmembrar o brinquedo. Os voluntários deste workshop da professora Darling se recusaram a machucar seus dinossauros com as ferramentas distribuídas. A cientista então sugeriu que um dos participantes deveria se oferecer para destruir um dos dinossauros sobre a ameaça de ter todos eles destruídos. Quando, depois de muita discussão, um relutante homem aceitou fazer o sacrifício, a sala inteira caiu em silêncio. Pesquisas como essa, que já aconteceram em várias partes do mundo, levam a crer que os especialistas recomendam estabelecer um novo código de ética para a fabricação de robôs. Seria algo como as leis que defendem animais da crueldade. Enquanto algumas pessoas dão nome a seus robôs aspiradores de pós, enquanto militares costumam honrar robôs com medalhas, estamos só no começo de uma nova era de conexão entre robôs e nós, as pessoas. Amém. 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 Aqui no Brasil, nós temos um projeto chamado Onça Safari, que é um local que cuida da preservação ali do Pantanal e das onças, e ela usa câmeras de movimento. Você pode acompanhar pelas mídias sociais dessa instituição e ver ali onças, tatus, tamanduás e uma série de outros animais passando na frente dessas câmeras. Mas saltamos do Pantanal para os Estados Unidos. Uma câmera também de movimento pegou mais de 500 fotos de ursos, Mas quando os pesquisadores foram entender aquelas fotos, era um urso que tirou mais de 400 selfies. E cada uma dessas fotos mostra a genialidade e o bom humor desse bicho que parece tão feroz. As câmeras de movimento captam a vida selvagem como ela é. Nos ajudam a saber quais animais estão por ali e o que eles estão fazendo ao longo de um dia, uma semana ou até durante os anos. Já filmaram os inesperados amigos coiote e um texugo. E agora temos uma nova celebridade instantânea. Uma criatura fofa se tornou viral globalmente com as suas adoráveis selfies. É o apelidado o urso das selfies. Ele aproveitou a oportunidade de uma câmera de movimento para tirar algumas dessas fotos. Foram mais de 400. Nos fizeram rir muito. Virou uma estrela da fotografia da vida selvagem. Com as imagens compartilhadas pelo mundo inteiro. Ele realmente parece estar pousando para a câmera. Todas as profissões, sejam advogados que precisam estudar muito, ou artistas como o Salvador Dalí, se tivesse vivo, o criador do surrealismo, estão sendo impactados pela automação e a inteligência artificial generativa. Na Estônia, cidadãos já podem ir à justiça para questionar pequenas causas utilizando advogados de inteligência artificial. Já existem mais de 100. Uma gigante da indústria financeira, em segundos, executa as tarefas de revisão de documentos jurídicos que levariam 360 mil horas aos assistentes jurídicos. O trabalho da advocacia exige pesquisa meticulosa, estudo profundo, construção de argumentos, vasculhar pilhas de livros jurídicos e arquivos de casos. Exercem a seu ofício por centenas de anos. Mas a inteligência artificial está entrando em campo. Uma empresa fundada em 2015 para aconselhamento jurídico a consumidores, criada por um aluno de engenharia da computação de Stanford, promete tornar a lei gratuita a todos. Ele iria defender uma pessoa que levou uma multa de trânsito. Porém, a ordem de advogados daquele estado americano ameaçou ele com um processo que poderia dar até seis meses de prisão. Por enquanto, eles desistiram de utilizar o advogado robô de inteligência artificial numa corte americana. Mas os capítulos dessa história prometem realmente serem explosivos e trazerem uma nova era do direito digital e do direito da inteligência artificial. O modelo preditivo de dados, o chamado Big Data, mais a inteligência artificial, conseguiu provar, numa pesquisa feita em 93 cidades na Europa, que se caso essas cidades aumentassem o número de árvores entre 15% e 30% do que já existem plantadas ali, elas ajudariam a combater a morte que está acontecendo em virtude do aquecimento global. e também pela poluição. Esse tipo de análise está sendo vista pelo mundo inteiro para que as cidades possam aumentar as suas áreas verdes. Muito mais do que abraçar árvores, é salvar vidas. Uma grande ideia para muitas cidades no Brasil que estão mais derrubando do que plantando essas adoráveis terráqueas. A integração de áreas verdes em todos os bairros a fim de promover ambientes urbanos mais sustentáveis, resilientes e saudáveis é a constatação dos cientistas do Instituto de Saúde Global de Barcelona. Eles pesquisaram dados de 93 cidades europeias para compreender os impactos da mudança global. Um terço das mortes atribuíveis às ondas de calor poderiam ser evitadas se as árvores cobrissem 30% do espaço urbano. Mas as cidades, a cada ano, estão com menos vegetação, com superfícies impermeáveis pelos prédios e vias, levam a uma diferença de temperatura entre a cidade e seus arredores, criando mais ainda o fenômeno chamado de ilha de calor urbana. Portanto, tornar as cidades mais verdes traz muitos outros benefícios para a saúde, incluindo maior expectativa de vida, menos problemas de saúde mental e melhor funcionamento cognitivo. Salvador Dalí, bem jovem, se muda da sua amada Espanha para Paris. Isso no começo do século passado. E ali ele interage com várias artistas, como Picasso, Breton. Mas ele cria o seu próprio jeito de ver a arte, o surrealismo, que mistura conceitos de sonhos com também conceitos da realidade. A obra de arte Metamorfose de Narcisas, que é uma das artes que eu mais gosto, mostra um sonho que era recorrente para o artista. Ele era tão inusitado que, em vez de ter um cachorro, existem fotos dele caminhando com o seu bicho de estimação, que naquela época era permitido um tamando à bandeira nos metrôs de Paris. Mas agora saltamos para os dias atuais. O museu na Flórida de Salvador Dalí. Ele está incentivando as pessoas que visitam aquele museu a contarem seus sonhos. E num projeto de inteligência artificial que interpreta mensagens de voz e transforma em imagens, eles estão criando obras parecidas com a genialidade de Salvador Dalí, mas interpretando o seu sonho. E você? O que você tem sonhado? O que você contaria para uma inteligência artificial criar uma nova arte? Tapeçaria dos sonhos. O Museu Dalí, na Flórida, revelou a primeira experiência de um museu interativo que funciona na inteligência artificial generativa da Ui. O nome da Ui é uma junção dos nomes robôs do personagem da Pixar, o Ui, e do artista Salvador Dalí. Ela é uma inteligência artificial generativa que cria imagens realistas e arte a partir de uma descrição de linguagem natural. Pede aos visitantes que descrevam um sonho recente ou recorrente. Usando o sistema da Ui, de conversão de texto e imagem, a instalação da vida a essas descrições de pinturas inspiradas em Dalí. Transforma os sonhos pessoais em peças de artes individualizadas. Une os mundos internos das pessoas em um sonho dinâmico e em uma evolução da humanidade. A IA generativa não apenas abre novas galáxias para expressão individual, mas também oferece maneiras de se conectar com outras pessoas. Cria vínculos entre estranhos que compartilham os seus sonhos em uma galeria de arte. Manifestar sonhos em uma viagem visual tangível ou compartilhar seu esplendor visual com outras pessoas. A tapeçaria dos sonhos de Dalí utiliza esse sistema inovador de inteligência artificial, tão ironicamente chamado de Aoi, para transformar sonhos pessoais em visões digitais. A arte que é pessoal se torna comunitária. Dizem que os sonhos são mitos privados e os mitos são sonhos públicos. Esta arte é uma coleção de visões constantes da evolução da humanidade. A família de banqueiros Rothschild, da Inglaterra, ficaram marcadas pela sua excentricidade. Um deles andava com uma carruagem no centro de Londres, que era levado por seis zebras. Ele teve várias reuniões com a rainha Vitória para convencer que as zebras eram animais que poderiam ser domesticados. Além disso, ele trouxe uma tartaruga gigante terrestre e andava sobre ela. Mas, apesar de toda a excentricidade, que parece que é algo dos multimilionários, ele também conseguiu captar dezenas de espécies, milhares de espécies, para criar museus que hoje estão espalhadas suas coleções em Nova York, em Londres. Claro que foi feito sobre expedições que geraram algumas mortes de biólogos, de cientistas, mas o legado que ele deixa para a ciência e para os museus do mundo é muito rico. Imagine a Londres de 1898. Um excêntrico banqueiro montado em uma tartaruga, pois ele era um colecionador do mundo natural. Depois, esse mesmo banqueiro, numa carruagem puxada por seis zebras, nas ruas de Londres, a caminho do Palácio de Buckham, para provar à rainha Vitória que as zebras poderiam ser domesticadas. Ele era um obcecado pela natureza. Construiu um museu zoológico a cerca de 50 quilômetros de Londres. Empregou cerca de 400 coletores e acumulou espécimes de mais de 48 países. Ele foi um dos grandes nomes da ciência ocidental. Colecionavam espécies do mundo inteiro. Criou um intercâmbio científico com a Índia, a África e toda a América do Sul. Em 1931, ele vendeu sua coleção de pássaros para o Museu Americano de História Natural da cidade de Nova York. Mas depois, ele deixou um legado generoso. Foi o maior doador de espécimes para um único museu. Hoje, o seu museu, que ele criou, cuida de mais de um milhão de espécimes de pássaros, ninhos e ovos. Pesquisadores do mundo inteiro viajam para ver essa importante coleção, incomum e exótica. Enviou um explorador para as ilhas Galápagos, que pegou 144 tartarugas gigantes daquelas ilhas. Seus objetivos eram protegê-los da caça e da possível extinção do seu habitat nativo. Este banqueiro realmente teve os passeios mais selvagens. Professora, nos conte um pouco sobre a sua trajetória. Oi, Pepper. Bom, primeiro, eu estou super feliz de poder falar com você. Muito bacana mesmo. Bom, eu sou professora do Instituto de Biociências da USP, lá onde as pessoas estudam a biologia. Eu sou, de formação, na pós-graduação, eu sou botânica. Eu comecei estudando algas marinhas, que são organismos muito bacanas, eles têm importâncias enormes, seja na ecologia, na parte econômica, também na parte social, porque tem muitas comunidades que cultivam. Quando eu acabei o meu doutorado, eu comecei a ter um interesse maior pela área de educação. E daí eu saí da USP pouco tempo, mas eu fui dar aula em escolas mesmo e me apaixonei ainda mais. Agora eu sou diretora desse parque muito lindo e estou aprendendo um monte de coisas, né? Sobre o ensino não só de biologia, que é minha área de origem, mas de tantas outras ciências, física, química, sobre os astros, sobre a geologia. Está sendo muito bacana. Que recado você daria para as crianças que querem seguir mesmo a carreira que a sua? Bom, primeira coisa, eu já vou convidar todo mundo para vir para o Cientec, porque aqui tem muitas dicas. Bom, claro que a gente está falando com o país todo, mas uma coisa bem legal é procurar os centros de ciência, de divulgação científica que tem aí perto de vocês. Isso ajuda muito porque já tem uma aproximação. Tem outras pessoas que são essenciais e que a gente tem que valorizar muito, que são os professores, né? Os professores no geral, mas quem quer ser cientista já vai ter uma afinidade maior e tem que conversar muito com o professor de ciências. Além disso, é importante estar sempre antenado, ler sobre as notícias, as questões que a gente chama de sócio-científicas, né? Que envolvem essas duas vertentes, a ciência e a sociedade. Tem que ser muito criativo, né? Ter a mente bem aberta, porque o cientista, ele faz um trabalho muito sistemático, mas o mais importante é saber fazer a pergunta certa, né? E para isso, as crianças são ótimas, porque elas são muito curiosas. Então, a gente também tem que manter um pouco desse espírito sempre para poder chegar na carreira. Num estágio mais avançado, vai ter que estudar bastante, entrar numa boa faculdade e aí as coisas vão caminhando. O que os visitantes vão encontrar ao chegar aqui? Ai, olha, Pepper, esse é um assunto que eu fico muito feliz de falar. Aqui no parque, então, é uma reserva e a missão do nosso parque é disseminar a cultura científica, o fazer ciência, sempre pensando numa forma divertida e acessível. Bom, então, aqui quando a gente chega, a gente já entra numa alameda do Sistema Solar, né? Que tem esculturas super legais dos astros. Então, a gente tem o Sol, tem a Terra, tem os planetas todos. Daí, quando a gente sobe, a gente chega no Planetário, que é uma das atividades mais queridas do parque. A gente tem também um prédio histórico, que tem um vitral lindo sobre a deusa Urânia. A gente tem um chafariz também dessa deusa. A gente tem um espaço para o estudo dos solos, que chama Solos na Escola. Então, também dá para fazer essa atividade. A gente tem várias exposições que são de curta duração. Agora, a gente está tendo uma, que eu estou bem envolvida, que chama Tramas da Vida, Arte Botânica, né? Que expõe as obras da artista, ceramista Débora Amaral, junto com o interior do Cipós, um trabalho de anatomia, coordenado pela professora Verônica, do Instituto de Biociências, e o doutor Cauã, que também é do Instituto. Então, a gente apresenta isso junto. A gente já teve exposição da Marinha nos visitando, exposição sobre os ambientes costeiros. Então, além das atividades fixas, também sempre tem atividades extras, né? Suzana, o microfone é seu. Pode dar o recado que quiser. Bom, pessoal, a gente tem muitos eventos no Parque Cientec. Todos os sábados, a gente tem programação especial, sempre com sessões do Planetário. Então, eu convido todo mundo a vir para o Parque Cientec, que vocês vão ser muito bem recebidos por toda a nossa equipe. Os monitores são muito bacanas, né? Eles fazem uma mediação bem cuidadosa, bem divertida. Então, venham para ter essa aproximação com a ciência, né? Hoje em dia, a gente vê tanta questão de notícias falsas, de negacionismo. Então, a gente precisa abrir a mente. Venham para o Parque Cientec. E o Imponderável deseja agradecer muito você que nos assiste todos os sábados, que nos assiste pelas mídias sociais, pelo R7. E um dos papéis do Imponderável é levar locais que estão pouco explorados para a população de São Paulo e de todo o Brasil. Nós estamos num lugar maravilhoso, que aqui é o Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo, o Cietec. Ele fica de frente para o zoológico e também para o Jardim Botânico. Ele não tem nenhum custo para você entrar e aqui você é recebido por monitores. Estes monitores são extremamente gentis e também estudaram muito para te levar para outros planetas, para conhecer o Planetária, para uma trilha fantástica que você pode cruzar com o Bugio. Um lugar que é gratuito de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. E um passeio fantástico para todas as idades e para a sua família. Também, se puder, nos siga nas mídias sociais. O Imponderável e eu, Gil Giardelli. Até sábado que vem! Legenda Adriana Zanotto